E um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em uma batida entre uma moto e um carro na MG111 entre a cidade de Reduto e Manhumirim. De acordo com o motorista do carro, ele seguia para Manhuaçu, retornando de Manhumirim quando se deparou com um motociclista realizando ultrapassagem em uma curva. Os dois veículos bateram de frente. Os ocupantes da moto foram arremessados para a margem da rodovia. A motocicleta ficou parcialmente destruída. O cabo Diego Soares participou da ocorrência e traz agora os detalhes. Chegando no local, as equipes do bombeiro e SAMU já encontravam no local com duas vítimas em estado grave. Ambas as vítimas, a princípio, eram de Manhumirim, estavam na motocicleta. Segundo o taxista, seguia pela rodovia e a motocicleta, no sentido contrário, tentou efetuar uma ultrapassagem com o aumento da colisão, não sendo possível evitar a colisão frontal entre os veículos. Segundo o taxista, seguia pela rodovia e a motocicleta, no sentido contrário, tentou efetuar uma outra 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 coisa. Obrigado.